Oi gente, aqui é a Luciene do canal Loura e Suave e hoje nós vamos trazer um projetinho muito lindo, também utilizando garrafa PET. Você tem bastante aí, vamos reciclar, vamos fazer essas lembrancinhas, essas xícaras, uma xícara flor muito linda para você estar colocando aí bombons, chocolate e dá para sua mãezinha querida, é um trabalhinho feito por você mesmo, bem original. Vamos utilizar uma garrafa PET, descartando a parte de cima, você corta essa parte onde está aqui a marcação e corta também na linha que tem aí na garrafa e vamos aproveitar essa parte aqui para fazer a nossa xícara, vai ficar assim. Vamos aquecer o ferro de passar e vamos dar um acabamentozinho nas bordas, né? Para ficar melhor, para você trabalhar um acabamento melhor, então você passa no ferro nos dois lados, no fundo e em cima, para fazer a nossa xícarazinha. E se quiser fazer também essas pétalas que eu coloquei embaixo, de garrafa PET também, fica muito legal, né? Se for fazer, você utiliza a parte lisa da garrafa, certo? Essa parte do meio lisa. Eu fiz as pétalas e colei embaixo, né? Cortei aqui uns quadradinhos para fazer as pétalas, mas se você não quiser. E a flor, você compra aí uma florzinha do seu agrado, né? Eu coloquei aqui uma azulzinha e aqui eu vou colocar uma orquídea, nessa que nós vamos fazer agora, né? Um botãozinho de rosa, você vai precisar só das pétalas e algumas folhinhas também, aí um pedacinho de fita, cola que... Então, eu vou fazer... Então, agora vamos decorar a nossa xícara com a flor. Vou colocar aqui a parte de dentro, né? O meu... E aí Você está vendo aí. E essa rosa aqui que eu estou fazendo, era uma orquídea que ficou de um outro arranjo e eu estou aqui elaborando essa xícara rosa. E agora vamos colar... Tá decorando mais... E aí 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 Agora, nós vamos fazer as pétalas para colocar embaixo. Isso é uma opção a mais de decoração. Se você quiser, corte na parte lisa, uma pétala no tamanho desejado, uma pétala tipo uma flor, uma folha, aliás, como uma folha. E aqueça na vela para dar o formato. Eu estou com dificuldade aqui, o vento não deixa acender a minha vela. Mas você pode, então, aquecer apenas no isqueiro, no fogão, em qualquer lugar, para dar os detalhezinhos, para modelar a pétala como uma folha mesmo, certo? Nas bordas. Depois, eu vou passar o piloto para desenhar um pouquinho, para destacar um pouco mais, né? Para elas não ficarem tão invisíveis. Você pode pintar também, se quiser, colorir de verde, de rosa, branco. Ok? Agora, vamos colar as pétalas. Eu fiz um circulozinho aqui mesmo com bandejinha de isopor. Obrigada. Fiz assim como estou fazendo essa. Mas é um detalhe a mais que eu acho que fica muito bonito, né? Vamos colar a xícara. Vou colar também aqui um galinho de folhas para completar a nossa xícara flor de garrafa pet. E finalizar o nosso trabalho. Agora, para finalizar, você pode passar uma fitinha de setinha ao redor ou colar pétalazinhas. Eu vou colar aqui umas pétalazinhas no rosto. Vou achar que fica mais bonito. Então, no final, é uma xícara flor de formato de flor. Então, vamos colar a pétalazinha. E para finalizar, dar um acabamento mais bonito. Mas fica a seu gosto, certo? Passa uma fitinha, alguma coisa aí ao seu gosto, ok? Está aqui o trabalho finalizado. Se você gostou, se inscreva aí se não é inscrito. Deixe o seu joinha aí para fortalecer o canal. Muito obrigada por assistir. E aí Amém.